Design Gallery, claro, muitos guarda-chuvas, janeiro, fevereiro, são épocas que chovem muito e a gente precisa de guarda-chuva legal, bacana. Esse aqui é um dos campeões de venda, tem várias cores para você, que é aquele com cabo soft touch e que abre, olha que legal, e fecha automaticamente, tem os estampados também e R$ 49,90, tem essa linha também abre e fecha, mais sofisticada, ainda maior, quem quiser um guarda-chuva maior, com várias opções de cor, tem o preto também, tem várias cores, com proteção UV, é muito legal, é muito prática essa linha toda, olha que bacana, o cabo soft touch sensacional, e aqui você aperta também, olha o tamanho, esse aqui é duplo, também é muito bacana e fecha automaticamente também, são vários modelos, agora, o que chegou e está saindo muito bem, mas chega e termina muito rápido, é esse aqui, porque ele tem os detalhes todos com esse bambu sintético, aqui os detalhes também em bambu, olha que bacana esse aqui, é muito bonito, um guarda-chuva sensacional, olha que detalhe madeira, que bacana, e também tecido duplo, é muito bacana, os mais elegantes, a venda hoje no mercado, tem esse, e muito mais guarda-chuva, se quiser um invertido, chegou mais para a gente, guarda-chuva invertido, é mais fácil de entrar e sair do carro, é muito prático, não molha o banco do carro, não se coloca o guarda-chuva de volta, está chovendo, coloca no lado do banco, não molha o banco do carro, e olha que legal, muito prático, muito bacana, as melhores linhas de guarda-chuvas, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Budmire, 100% algodão, pré-lavada, toda a linha, tem mesa também, toda a linha completa, olha que legal, a linha praia Budmire, também as toalhas, 100% algodão para a praia da Budmire, são várias linhas, você vai encontrar a linha toda Budmire aqui na Design Gallery, a linha também, porta-sabonete líquido, são vários lançamentos, são vários modelos, olha que lindo isso aqui, bem bacana, detalhe na tampa, muito bacana, em rosé gold, isso é vidro, é muito legal, quiser aqueles que você usa a parte de trás da mão, olha que bacana, pra você não ter contato com a palma da mão, uma peça super inteligente, também aqui na Design Gallery, nosso campeão de vendas, é realmente isso aqui, isso aqui é fantástico, primeiro porque é ecológico, econômico, inteligente, porta-sabonete líquido, é prático de ser anti-usar, 450 ml, você coloca só um quarto do seu sabonete líquido favorito, o restante, água, chacoalha, e olha que legal, você vai ter a válvula espumadora, vai usar muito menos, é muito mais agradável, muito mais gostoso, como eu falei, mais econômico, mais ecológico, e R$19,09, porta-sabonete líquido com válvula espumadora. As linhas mais tropicais são muito bonitas, olha os vasos, que bacana, aqueles vasos, a gente foi na fábrica, viu como é que são feitos, aqueles vasos estilo Murano, uma qualidade incrível, são vários tamanhos, vários modelos e preços sensacionais, olha as marcas, aqui da Wolf, por exemplo, tem várias marcas, vários modelos, os pratos também, os pratos são da Tramontina, uma das melhores linhas de porcelana a venda hoje no Brasil, Tramontina faz prato, faz prato em porcelana, fizeram uma fábrica sensacional, olha que bacana, os pratos em porcelana, Tramontina, você vai encontrar aqui na Design, uma das melhores porcelanas a venda, com toda certeza, olha que legal também, o lugar americano, Suplá, Suplá em Ratã, nós temos Ratã natural aqui na Design Gear, e aqui toda a linha também, anéis de guardanapo e os guardanapos em tecido, tudo combinando com uma qualidade fantástica, aqui também todas as linhas bambu, isso aqui é da Wolf, olha que legal, os faqueiros Wolf, com os detalhes em bambu, que são 24 peças, e o que é legal, na caixinha, na caixinha, já viram porta talheres, 10 parcelas, R$19,00, os vasos também são vários modelos, são vários lançamentos, olha que legal esse aqui, esse aqui também, Wolf, olha que bacana, a jarra, acrílico Wolf, também com os detalhes, com o cabo em bambu, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Porta Retrato, Árvore da Vida, em metal, chegou aqui na Design, termina muito rápido, essa linha que é muito bacana, e um preço muito legal, 10 parcelas de R$9,90, as linhas dos Porta Retratos, Árvore da Vida, são vários modelos, também olha que bacana, os lançamentos todos, aqui são as linhas da Wolf, em cristal Wolf, toda a linha dos pratos, a linha Peer está sensacional, transparente, lindo, esse aqui é azul, mas tem várias outras cores, também olha que bacana, porta bolo também na linha Peer, são vários modelos e vários lançamentos. Toda a linha em cristal boêmia, você vai encontrar aqui na Design, os lançamentos, todas as linhas, as taças para gin, para vinho, para água, são vários modelos, linha para cerveja, os copos especiais para cerveja, cada copo com um tamanho certo para cada tipo de cerveja, um formato certo para cada tipo de cerveja, linha de cerveja também boêmia, você vai encontrar a linha das taças, com 380 ml, são vários modelos com preço muito bacana, 10 parcelas de R$13,90, a grande maioria das linhas de cristal boêmia, e aqui também os copos, copos, essa linha Barline, que é sensacional, da boêmia, 470 ml, você encontra os conjuntos de copos, se quiser os menores, nós temos também vários copos, todos os lançamentos da boêmia, a Cris Anigheller é remendedor oficial de toda a linha em cristal boêmia, isso dá uma diferença muito grande, você vai ter as melhores linhas, os decanters também, os decanters da boêmia são sensacionais, linha Fórum, lançamento da boêmia, linha Idelita, são sensacionais, tem taças de R$770, até R$750, R$660 ml, são várias taças, marca italiana do século XVIII, de extrema qualidade, cristal Idelita, está sendo um grande sucesso, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e as linhas dos copos especiais, aqueles copos giratórios para whisky, um sucesso muito grande, conjunto com seis, R$99,90, as linhas Deli Soga também, sensacionais, olha que bacana, essa linha está muito elegante, e os copos especiais para cerveja, tem vários modelos novos, aqui está um grande sucesso, tem as linhas Pilsen, Block, perdão, esse aqui é o copo para cerveja Block, conjunto com seis, e aqui também para cerveja Pilsen, olha que legal, são várias linhas, os melhores copos e taças, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Os conjuntos para sobremesa Wolf, você tem a opção, você pode comprar só as taças, ou você pode ter a opção que é sensacional na bandeja, essa aqui é a bandeja Faustaff Tramontina, a linha mais sofisticada da Tramontina, chama-se Faustaff de bandejas, é uma linha exportação para a Alemanha, que é fora de série, e aqui você vai ter o conjunto todo, as taças em cristal Wolf, que é muito legal, as três taças para sobremesa, as colheres em aço inox, e a bandeja Tramontina Faustaff, são várias opções de modelo, são várias estampas ou formatos diferentes das taças, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, e as 13 peças, 10 parcelas de R$ 29,90. Garrafas motivacionais, você vai para a academia, você vai para a sua caminhada, é muito bacana essa linha toda, você vai ter as garrafas motivacionais, aqui para você colocar o seu celular, quiser ficar paradinho vendo o seu celular, encaixe o celular também é bem bacana, aqui você tem as tampas todas, são extremas, olha que bacana, você abre, vedação em silicone, e motivacional, vai tendo aqui a quantidade de água que você vai bebendo, e vai ter os, olha que bacana, as mensagens motivacionais, aqui também tem português, tem inglês também, são vários tamanhos de garrafas motivacionais, são lindas, são vários modelos, vários tamanhos, quiser aquelas, olha que bacana, as cores delas metalizadas, são várias linhas, esse aqui é bem grande, é bem bacana, quiser Disney, nós temos as garrafas motivacionais da linha Disney também, olha, Mickey, Minnie, também na linha motivacional, são várias garrafas, olha que legal, o modelo mais bacana que a outra, para você usar agora no verão, tem as para academia também, olha que legal, as galinhas todas para academia, nós temos toda a linha de garrafas motivacionais, com preço sensacional, uma linha que chega também aqui no ano, e acaba muito rápido, você vai encontrar toda a linha, ah, e os copos também, os copos térmicos, são sensacionais, mantém muito mais tempo a temperatura, tanto fria quanto quente, olha que legal, os copos parede dupla, toda essa linha você vai encontrar, aqui também, olha que bacana, os copos com canudinho, já vem completo para você, olha, tudo térmico, é sensacional, toda a linha dos copos térmicos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E os faqueiros House Concept em Aço Inox, nesse dourado mate, que está muito bacana, 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos, você vai ter todos os faqueiros, os lançamentos todos, a linha Wolf completíssima, Pisa, London, Viena, os modelos com 30 peças da Wolf, 10 parcelas de 29 reais e 90 centavos, são várias linhas Wolf, olha que bacana, também se você quiser as linhas com o dourado mate, que é uma tendência hoje, temos aqui, as linhas também, olha que legal, isso aqui é o Champagne da Wolf, são várias linhas Wolf de faqueiro, se você quiser Fracalanza também, Fracalanza, marca tradicionalismo, desde 1884, linha Baguette, Fracalanza você vai encontrar na Design Gallery, as linhas, olha que legal, douradas, são vários modelos de faqueiros, com várias cores, vários modelos, e um que eu tenho muito orgulho de mostrar para vocês, que é lançamento, é esse aqui, um faqueiro da Design Gallery, eu tenho outros modelos, mas esse aqui é o todo em aço inox, eu estava pedindo muito, um faqueiro com 24 peças, com estalheres com tamanho muito bom, com espessura, com polimento, com qualidade, olha que bacana, os garfos todos, as colheres todas, colheres de mesa, colher para chá, completo para você, e o conjunto com as 24 peças, 10 parcelas, R$19,00, na caixa Design Gallery. E as espátulas para bolo da Wolf, olha que bacana, você tem a tradicional, em aço inox, tem a linha aço inox, dourado polida, que é muito bonita, dourado brilhante, que é muito bacana, e a dourado mate também, você vai encontrar R$39,00, você está bem bacana, essa linha toda, das espátulas da Wolf, e Tramontina, claro, os faqueiros Tramontina, são vários modelos, na caixa de presentes, são várias linhas, inclusive, essa linha que é o Opera, é um faqueiro que eu tenho na minha casa, é sensacional, uma espessura incrível, que é o conjunto completo, da Opera, olha que bacana, os talheres todos da Opera, e um acabamento perfeito, detalhe, essa serrilha é bem pequena, muito pequena, mas corta, que é fantástico, todas as facas são forjadas, é sensacional, você vai encontrar as linhas, de faqueiros Tramontina, também aqui na Design Gallery, as melhores garrafas térmicas, olha que isso aqui é Wolf, com aquele gatilho rápido, e com ratã sintético, uma tendência, hoje você vai encontrar aqui na Design Gallery, se você quiser os outros modelos, os outros lançamentos, linda essa aqui, um detalhe também, com cabo dourado, uma tendência, e aquela válvula rápida também, as melhores linhas, de garrafas térmicas, você vai encontrar, com cabo madeira, olha que peça bacana, são várias linhas, vários modelos, se você imaginar de novidade, em garrafas térmicas, também olha, um botão para você apertar, com toda facilidade, que você abre, você fecha, e pode apertar com o botão, os detalhes, os cabos amadeirados, são muito bonitos, toda a linha de garrafas térmicas, você encontra aqui na Design Gallery, as linhas dos vasos, estilo Murano, na fábrica, que foi sensacional, conhecer como são feitos, as melhores linhas de vasos, são vários modelos, você vai encontrar, e várias marcas também, que você encontra, e também as linhas da Wolf, olha que legal, o centro, isso aqui chega gente, termina muito rápido, de 40 centímetros, 10 parcelas, 19 reais, nos centavos, toda a linha Wolf, para centro de mesa, que está lindo, toda a condição de um completo, para vocês, é muito bacana, são vários modelos, Wolf aqui para você, olha que legal, relógio de mesa, ah legal, todo mundo conhece, relógio de mesa digital, esse aqui é movido a água, a água, é você coloca, tem duas marquinhas aqui, fica entre uma marca e a outra, a água, coloca a água, e vai durar, de 6 a 7 semanas, depois você troca a água, ele vai continuar funcionando, normalmente, olha que legal, já tinham visto o relógio, não tem pilha, não tem bateria, não tem que colocar nada na tomada, movido a água, uma peça bem diferente, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, tem duas cores, tem o azul, esse tom de vermelho também, que está muito bacana, e um preço muito legal, R$29,00 e no centavos, relógio movido a água, um dos nossos campeões de venda, sabonete em aço inox, olha como sabonete em aço inox, para que serve? Para tirar o cheiro das mãos, você lava a mão, com água corrente em 30 segundos, e vai sair o cheiro do frango, do cloro, do peixe, do alho, é fantástica essa linha, vai tirar o cheiro das suas mãos, tem aquele amigo seu que é pescador, por exemplo, que é com cheiro de peixe na mão, dá para ele, lava a mão rapidamente, sai o cheiro, vai durar para sempre, que é muito legal, sabonete em aço inox, R$12,00 e noventa seta, tem vários lançamentos aqui na Design Gallery, e várias novidades chegando, inclusive, olha que legal, essa aqui, olha que peça bacana, de presente, é uma caixa em alumínio, também em alumínio, o dominó, você vai encontrar, olha que legal, os presentes bem diferentes, aqui na Design Gallery, você não quer furar nada na sua casa, no seu banheiro principalmente, você não sabe, se passa um cano atrás, ou se é alugado, você não pode furar mesmo, olha que legal, toda a linha de ventosa, tem os adesivos também, mas tem a linha de ventosa, você coloca, basta a superfície lisa, e não ser porosa, você coloca, gira, olha que bacana, é muito fácil, esse aqui porta papel higiênico, já ficou super firme, em ventosa, tem várias linhas em ventosa, que você vai encontrar, mas também tem as linhas adesivas, olha que bacana, você vai ter também, colocar o papel higiênico, tanto ventosa, como adesivo, agora, você não quer nem ventosa, nem adesivo, nem quer furar, olha que bacana esse aqui, para você colocar, esse é duplo, para dois papéis higiênicos, coloca na caixa acoplada, aqui na caixa acoplada, do seu vaso sanitário, você coloca, R$39,90, porta papel higiênico, está bem legal essa linha, e também os espelhos, chegaram mais os espelhos, daqueles linhas, que é muito prático, com ventosa, tem até 10 vezes, de aumento, é muito bacana, essa linha toda, você vai encontrar, 10 parcelas de R$9,00, e nos centavos, espelho de aumento, com ventosa, com luz, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, nós vamos fazer, um pequeno intervalo, já já, muito mais novidades, aqui na Design Gallery, Música 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 Música